Gente, a nossa mesa já está sendo preparada, que nós vamos receber aqui em casa as pessoas mais importantes para nós desta terra, né? São as pessoas mais importantes para nós desta vida, né? Está faltando um lugar para uma pessoinha aí, mas a pessoinha é muito pequenininha ainda, né, Preta? Galera, olha isso. Vou mostrar para o pessoal. Nós não sabíamos que eles tinham nenhum negócio. Nós não sabíamos que eles iam vim, nós compramos quatro pãos só, quatro pães. Ai, nega, tem bisnaguinha. Mas tem bisnaguinha, tem ovo para fazer. Tem bisnaguinha, tem egg. Você gosta quando eles vêm aqui, neguinha? Com certeza. Vamos ver quantos graus está a nossa garrafa aqui. Meu Deus do céu, gente, é isso. 90 graus. Garrafa de família cuta. Está escrito em chinês, ó. Vocês estão entendendo aqui, gente? Vocês pegam direitinho. Vocês vão ver que ali, ó. Aqui é o G, ó. Está vendo aqui? Aqui é o G, ó. É...